Salve, salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero, bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez, pessoal de casa aqui do canal já sabe, puxa a cadeira e vamos fazer mais um dimming hoje. Muita gente está me pedindo, principalmente lá no Instagram, se você quiser me seguir lá no Instagram, é arroba Canto do Zero Oficial, cola lá no Instagram, principalmente vocês que mandam músicas todos os dias para mim, é até um pouco mais fácil a gente se comunicar lá, mas eu também leio alguns comentários aqui, tento interagir na medida do possível com vocês aqui também no YouTube. Então tem mais um dimming aí que saiu, dimming está a toda, um monte de músicas, e essa música é o Rebirth mais o Slow Dance, com a participação da Sofia Carson. Essa Sofia Carson é uma americana, ela é cantora, atriz, dubladora, dançarina, faz um monte de coisas, tem 31 anos, se eu não me engano, acho que é isso, e tem essa participação com o dimming agora. Bom, é isso aí, o povo do BTS está me pedindo demais essa música, eu sempre gosto do dimming e a gente vai ver isso agora, tá bom? Então se você gostar aqui da análise, se inscreva lá no final, ok? Deixe o seu comentário também e a sua sugestão para um novo novo vídeo aqui no canal. Bora lá, vamos ver o Timmy! Introdução do Rebirth Tá bom, olha só eu quero coaching A parte 1 Só que eu não gostei, que eu tempo É só eu queremos, ficar te pôr No meu coração está longe de você Se eu tentar ser especial Você pode te dar uma vez que você pode cantar Eu vou te mostrar Oh, eu não me lembro Oh, eu não me lembro Oh, meu Deus, você não me lembra Não me lembro Mais uma música boa do Jimmy, né? Que legal. Pessoal, gosto muito dessas harmonias pop, vocês sabem disso. Dessas trocas de acordes mais simples da música pop. Acho muito legal. Ele cantando uma balada, né? Alguma coisa mais lenta, bem legal. A voz muito bem encaixada. Vocês sabem que o timbre do Jimmy, né? Muita gente que não sabe que está ouvindo um cantor de voz masculina pensa que é uma cantora, né? E ele tem essa facilidade de cantar como um tenor muito leve. Muito leve mesmo. Good love, good love I'm trying to find that love Good love, real love Tirei gata na. Há um. Há um. Legal essa linha de vocal com os instrumentos, bem bonito e bem agudo. O que é sukha-la, no arcoimão, no arcoimão com toda a cor ele. Com o que parecemos lá no tempo, não parecemos, que está muito bem. Como as escutas, a voz doyle com os rachios. Os rachios da um tempo, é um exemplo cabalha de cubes. Eu vou continuar estes escrevendo aqui. Eu vou ser especial para você. Special just for you. For you, for you I wanna be with you Que transição bonita, hein? Olha, tá transicionando pra outra música, né? Que transição bonita, não? Bonito, hein? Slow Dance Sofia Carson I just wanna slow dance Baby, you can take my hand Sondra-se-ma, que já o ritempo-re-neu-pa No, I'm not my favorite song Slow Dance I'm gonna make my romance 언제까지나 너의 손에 놓지 않을까 함께 부르는 favorite song I feel your heartbeat of mine 태세한 melody Good rhythm in my try Relax your mind Ooh 나도 모르는 그 사이에 어느새 너의 마소만 가득 찬 내 맘 숨기셨잖아 I'm gonna come on a little closer I'm gonna make my romance I'm gonna make my romance I'm gonna make my romance I just wanna love Slow Dance Baby, you can take my hand Sondra-se-ma, que já o ritempo-re-neu-pa No one I'm gonna make my romance E viva os coreanos, né? Que produção, que músicos legais Puxa, tem muita música boa no mundo inteiro Mas os coreanos estão caprichando, né, pessoal? Demais, demais mesmo E o Jimin cada vez com uma postura mais de popstar O Jimin já é um popstar, né, na verdade Mas ele tá com cada vez mais essa... Me parece que ao cantar essa consciência de que ele é um popstar No dance Imagina a romance O que não fazia? Não me deixei, não me deixei Me deixei, não me deixei Don't wanna rush, no less Take it slow, yeah Mm-mm-mm-mm-mm Let me get to know, yeah Falling for you At the speed of light Why don't give it time Cause you and me Got something so real Moving closer through the night I feel like we could touch the sky Couple hours, couple hours, oh my god So take my hand Cause we can't get enough What you say, what you say, baby Come on, come on, come on, come on, come on I feel like we could touch the sky I feel like we could touch the sky In this moment Baby, we can't stop dance My plans A tempo over, favorite song Don't let go, keep moving on Keep moving on So dance We can't open a romance I feel like to do a tempo over, favorite song In this moment While I'm down, yeah I feel like we've made Thank you all Thank you vedere Thank you for slow dancing with me Thank you for slow dancing with me I serve slow dancing with me Thank you For the viewers of the new one We thank you all for watching Thank you all Today by the time Thank you Pena que eu não vou poder traduzir para vocês Que o meu coreano anda meio enferrujado Pessoal, que legal E uma coisa interessante Entre o Jimmy e a Sofia Carson É como os timbres de voz O timbre o que é? É a qualidade da voz no sentido da fonte Como soa a voz Você tem timbres mais graves Você tem extensões de voz mais graves Mas você tem timbres mais fechados Esses nomes são todos subjetivos Na música Você tem timbres mais claros Mais abertos E o Jimmy tem um timbre mais leve Mais claro Às vezes mais sussurrado E ela entrou muito bem fazendo yodels E coisas muito legais É uma cantora muito boa E casou muito legal E essa é a empatia no final Eu acho que o artista não é só cantar Se produzir Ou também Só ter uma marca E sair por aí fazendo shows Eu acho que o artista Ele tem que se comunicar com o seu público E eu sinto que O BTS faz isso E o Jimmy faz especialmente Bem Essa coisa Cara Eu ouviria Essas duas músicas De boa Colocaria ali Para viajar E iria viajando Ouvindo O Jimmy E a Sofia Carson E vocês Vocês gostaram Tem uma vibe legal O que vocês acharam Se você gostou Da minha análise Se inscreva aqui no canal Deixe seu comentário Sugestão Fale do Jimmy Da Sofia E também Mande coisas novas Para a gente poder Analisar aqui no canal Tá certo Se inscreva Me siga lá no Instagram Que é Arroba Canto do Zero Oficial E a gente se vê na próxima Valeu pessoal E tchau tchau